Hello, povo bonito! Voltei aqui agora com a abertura de caixa da Natura do ciclo... Acho que 11, gente, ainda. É 11, vou passar meu pedido do 12, eu acabei de entrar no 12. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Não deu, eu queria fazer o pedido elaborado naquele esquema de grava e edita todos os pedaços, não vai dar. Inclusive, eu vou soltar este vídeo, é segunda-feira, dia 29, que eu vou soltar ele no domingo. Você vai estar vendo esse vídeo no domingo. Segunda-feira, dia 29, amanhã, no caso, você vai ter ali no canal Consultoria Natura a live do dia do batom. E eu estarei lá, Brasil! Aê! E eu quero convidar você a estar lá, né? Então vai lá, manda beijo, Carol, manda recado lá e tudo. Mas estejam na live... Desculpa, gente. Live do batom, canal aqui no YouTube, canal Consultoria Natura e Avon, às 19 horas, segunda, dia 29 de julho. Segunda, dia 29 de julho, às 19 horas, canal Consultoria Natura e Avon, aqui no YouTube. Eu espero você. Vai estar lá, eu e a Cida, para a gente trazer muita coisa boa. Então esteja lá com a gente, tá? Vou contar com vocês. E se você vai estar lá na live, coloca aqui nos comentários. Eu vou, eu vou, Carol. E deixe seu coração, tá? Deixe seu like aqui, pelo amor de Jesus. Então vamos lá. Aqui nesta caixa tem alguns rolons de cereja avelã, tá? Eu não vou ficar pegando um por um, nem nada. Tem refil de murumuru, que é pedido de cliente. Preciso até entregar para ela. Rolons do homem sagaz, tá? Fora os de cereja avelã. Cereja avelã é muito cheiroso, né, gente? Para mim, é um dos rolons mais cheirosos. Preciso ficar de olho ali no microfone, porque depois daquele dia que ele apagou no meio do vídeo, eu fiquei com trauma. Máscara para olhos e sobrancelhas em color de faces, que eu gosto muito. Para pentear a sobrancelha e deixar no lugar bem bonitinho. Peguei desodorante em creme de algodão. Peguei um creme para as mãos de ameixa e flor de vaunilha de todo dia. Peguei um rolons do homem essence. Mais um shampoo. Lembra que eu tinha comprado alguns desses aqui de dia dos... Para o dia dos pais? Então, peguei. E peguei shampoo de mamãe bebê. Aí, gente, eu tinha pedido de cliente. O que foi que a cliente... Eu tinha acabado de passar esse pedido. E a cliente foi e me pediu... Não lembro o que foi. Sei que tem umas coisas aqui que eu já entreguei. Já faz uns dias que chegou essas caixas. Aí, eu fui lá no espaço digital e pedi. Não. Eu pedi... Eu pedi a minha essência de cronos. Pedi o meu protetor de cronos. E aí, pedi também, lá no espaço digital, um desse daqui, ó. Do Naturé. A embalagem do Naturé. A linha nova, né? Com a nova embalagem e tudo mais. Cheirinho frutadinho. O cheirinho é gostoso. Eu vou dar para o Pedro usar. Para ele me falar o que ele acha, né? Deixar acabar o dele lá. E aí, eu estava tão curiosa que eu peguei. Esse daqui é o 2 em 1, tá? Shampoo de limpeza gentil. 2 em 1. Então, peguei um desse daqui. Então, nesta caixa, já foi. Já abri. Aí, tem uma outra caixa aqui. Peraí. Ui, tá pesada essa. Ui, gente. Tá tudo bem com o microfone? Tá. Então, nessa caixa aqui, vieram amostras de Naturé Homem. Vou ficar aqui no cantinho, tudo bem, gente? Deixa eu virar vocês aqui comigo, ó. Peraí. Oi. Porque eu estava apoiando a caixa aqui. Pronto, arrumei vocês aqui. Melhor, não é? Estou apoiando aqui. Shampoo anti-caddy crescimento de lúmina. Eu peguei duas unidades. Aí, o condicionador de brilho e proteção da cor. Esse é o condicionador? É. Dois condicionadores. Eu peguei. E peguei quatro shampoos de brilho e proteção da cor. Tá? Aí, eu peguei, gente, promoção de... Seve, né? Comprar a mão, levar o outro. Não é isso? Peguei duas unidades. Ah! Aproveitar pra falar pra vocês. O que que acontece? Eu queria gravar lá o pedido elaborado do ciclo 12, daquele jeito. Então, não sei, comecei a falar outra coisa. Não sei se terminei de falar. Gente, eu tô bem louca. Vocês estão assim? Eu tô assim. E aí, eu vou gravar pra vocês, mas daquele jeito tradicional. Antes do feito, do que o não feito. Né, gente? Porque se eu for esperar pra gravar daquele jeito, poder editar, eu não vou fazer de novo. E aí, acaba não adiantando. Né? Então, eu vou fazer daquele jeito antigo. E depois, quando dá uma aliviada na rotina, eu consigo fazer aquele lá que tem que editar. Eu coloco a imagem da revista de pertinho. Pode ser? Coloca aí pra mim nos comentários. Tudo bem, Carol. Vou assistir. Tô com você. Peguei um sabonete de... O Bololô. Natura Homem. O kit de Natura Homem, gente. Eu peguei três unidades. O kit de Natura Homem que vem... Meu Deus. Caiu tudo. Bagaceio aqui, pera. Ufa. Ai, que medo. Peguei tão muito cansadinha, gente. Vocês não fazem ideia. Eu já fui trabalhar, já fui pra Paulista. Hoje, já fui no céu. Já fui no céu. Porque já voltei. Já fui. Ó, Homem Emocione. Eu peguei um que tava na promoção. Né? Com desconto. Aí, o kit do Natura Homem com a Colônia. O Del Corporal. E... O que que vinha, gente? Eu só vi que eu tava precisando de Natura Homem. E eu peguei. Meu Deus. Pera. É a Colônia. Del Corporal. Mas o que, Brasil? Que eu peguei o kit e não tô sabendo. Vocês falam aí, por favor. Na revista. O que era? Ai, socorro, Deus. Não sei, gente. É caixa de sabonete? Era, não era? É. Eu acho que é a caixa com três sabonetes. Louca. Colônia, Del Corporal e três sabonetes, tá, gente? Peguei três kits desse. Peguei aqui. Rolon de algodão. Que também não pode faltar. Pra homem e pra mulher. Super maravilhoso. Peguei dois rolons de caiaque. caiaque pulso e caiaque clássico. Que é tudo que acabou aqui. Eu preciso repor. Porque eu tenho cliente de Rolon. Aqui, Natura Homem. E peguei. Eu acho que foram três kits de barba, gente. Do Natura Homem. Sabe o lançamento? Ou hidratante eu não consegui. Vocês conseguiram comprar? Eu queria tanto. Acabou já meu ciclo. Acabou. Entrei hoje no doze, eu acho. Ou ontem. Mas eu não consegui. Acabou o ciclo e deu algum problema lá. Porque eu não consegui comprar. É, foi isso, tá, gente? Pedido. É isso mesmo. E uma polpa pras mãos de castanha. Foi isso. É isso? Ah, não. Tem uma caixa de sabonete Ecos Andiroba. Também. Tá? Pronto. Acabou. É isso. Eu fiquei tentando o ciclo todinho. Vai cair aqui, gente. Pera. Deixa eu arrumar. Pera. Pera. Eu fiquei o ciclo todo tentando comprar o hidratante. Mas deve ter dado algum problema. Não sei se de embalagem. Se foi de fórmula, do produto, né? Mesmo. Matéria-prima. Eu não sei. Eu sei que eu não consegui. Mas estou aguardando quando vier em promoção de novo. Daí eu vou comprar pro estoque. Porque é legal, né, gente? Inclusive, eu ganhei. Eu fui fazer uma ação da linha Natura Homem agora. Hoje na Paulista. Por isso que eu estou de azul combinando. E eu ganhei. Muito maravilhoso o hidratante, gente. Quer ver? Deixa eu pegar rapidinho. Eu ganhei, não. Marido que ganhou. Né, gente? Mas é maravilhoso. Eu tava louca pra conhecer. Ele é fluido. Ele hidrata super bem. Mas ele espalha bem legal, ó. Olha que delícia. Ele vai sendo... E ele é refrescante, assim, quando você passa. Ó, pra vocês verem o brilho. Tá vendo? Ele é bem... Bem cheiroso. Bem cheiroso. E ele sabia que a fragrância dele, ela é pra combinar com a linha toda de Natura Homem. Não é muito legal, gente? Então, ela vai combinar. Ela é versátil. Ela combina com toda a linha. Então, maravilhoso. A pele absorve. Fica bem hidratadinha. E não fica melado. Como os homens adoram, né? Não ter a sensação de hidratante. E ele é bem fluido. Que você consegue espalhar bem, assim. Então, sensacional. Tô aguardando ter esse hidratante aqui pra poder comprar pro meu estoque. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário. Me ajuda aí no engajamento. Um grande beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau.